Vitrola Jovem, comunicação rotativa. Mariana Giovanini, a nossa comentarista musical. Interaja através do Twitter, o arroba Vitrola Jovem, com a hashtag Foca no Vitrola. Vestibular FIPMOC, provas 14 e 15 de junho. A ação em equipe é assim, cada um com sua função, mas no mesmo jogo, com o mesmo objetivo. Que comemoração pode ser melhor do que um time lutando até perder a voz? FIPMOC, conhecimento, a bola da vez. Vitrola Jovem, comunicação rotativa. Iniciando o lado A da nossa entrevista, vamos às perguntas do pessoal do Twitter para a nossa entrevistada. Vamos à pergunta do nosso usuário, Frederico Oliveira. Bom, Andréia, há quanto tempo você ministra aulas aqui na Faculdade Pitágoras? Bom, gente, eu estou aqui desde 2006. Na verdade, eu entrei para ministrar as aulas quando o pessoal da primeira turma estava no terceiro período. Já estou aí há um tempinho. A Faculdade Pitágoras está fazendo 10 anos de publicidade. A Andréia está aqui desde 2006, então, fazendo história junto com a gente, agregando conhecimento a todos os alunos. Vamos à nossa próxima pergunta da nossa ouvinte, Rayane. O que pode ser feito para o formando se destacar no mercado profissional, Andréia Amaral? Bom, eu acredito muito no poder do estágio, tá? Eu acho que o aluno precisa fazer estágio, é aí que ele vai conhecer as áreas de atuação do publicitário, onde ele vai descobrir onde que ele tem talento, onde que ele vai trabalhar. Além disso, eu acredito muito em cursos em pós-graduação, pequenos cursos, mini cursos na área que ele tiver mais hábito, tiver mais interesse. E o estágio mesmo, viu, gente? Eu vou bater na tecla do estágio. Eu acho o estágio muito importante. Ele que vai definir mesmo, assim, aonde você vai trabalhar, com o que que você vai mexer, né? Já que a publicidade tem muitas áreas de atuação. Então, é no estágio que você vai se conhecer dentro da área mesmo. É isso aí, uma dica bem legal, não só para os futuros publicitários, mas para todas as outras áreas. Bom, mais uma pergunta extra aqui que saiu do nosso Twitter. Andréia Amaral, da sua formação para ser professor aqui no Pitágoras, O que que você estudou? Eu estudei, eu fiz publicidade e propaganda na UniBH, me formei em 99. Depois eu fiz a pós-graduação em comunicação organizacional e marketing, também pela UniBH. E hoje faço mestrado em literatura, com um projeto trabalhando com diálogo entre texto publicitário e texto literário. Dizem que o Brasil não é o país do futuro, porque ele já é uma realidade. Mas a realidade é que... Estatísticas mostram que o Brasil tem mais vítimas de violência do que países em guerra. Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida. A cada morte de um jovem branco, 100 negros são assassinados do Brasil. A realidade é que homossexuais são espancados todos os dias nas ruas. 70% dos jovens de periferia, ou de classe A, ou B, já sofreram violência policial. 4% em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Abusos de crianças e adolescentes atingem 50% das cidades. No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Vamos lutar por uma sociedade justa e por quem não tem o direito de ter voz. Saiba mais em sem-movimento-não-aliberdade.com.br Vitrola Jovem. Comunicação rotativa. Andréia, no lado B da nossa entrevista, quem escolhe o disco é você. Então, qual música que você escuta na sua vitrola? Bom, na verdade, eu gosto muito de música de Minas. Gosto de várias, né? Mas, enfim, uma música, um cantor que marcou muito, um grupo que marcou muito a minha época de faculdade foi o Clube da Esquina. A gente escutava muito na faculdade, íamos no bairro Santa Tereza, onde surgiu o Clube da Esquina. E uma música me marcou muito, porque eu frequentava muito os shows do Clube da Esquina, Loborges, Tony Warta, que é a força do vento do Lobo. Nascido em Belo Horizonte, Loborges foi um dos fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros que fez um marco na música popular brasileira nas décadas de 70 e 80. Ele é um dos compositores mais influentes, amigo de infância e parceiro de Milton Nascimento em algumas composições. Entre elas está A Paisagem da Janela e O Trem Azul. Algumas de suas músicas foram gravadas por Elis Regina, Flávio Venturini, Ira, Skank, Nando Reis, entre outros. Na próxima segunda-feira, o nosso entrevistado será o publicitário e fotógrafo Neto Macedo. Até a próxima! Vitrola Jovem! Comunicação rotativa! 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 Vitrola Jovem! Comunicação rotativa!